E mais um crime em família em Porto Alegre, desta vez um ex-sargento matou a mulher, um sobrinho e feriu gravemente o filho. Nós vamos agora até a capital gaúcha conversar com o repórter Tiago Zaredini, que traz todas as informações de mais uma tragédia. Você trouxe uma muito parecida recentemente aqui pra gente no Hoje em Dia, não é Tiago? Conta tudo pra gente. O que motivou esse crime, já se sabe? Bom dia! Oi Cesar, bom dia pra você. Infelizmente, voltando aqui no Hoje em Dia pra trazer mais uma tragédia familiar. Nesse caso, Gilson dos Santos Balbueno, que era sargento aposentado da Polícia Militar, deixou uma carta, dizendo que estava cheio de dívidas e que mataria toda a família para que, depois da morte, ninguém tivesse que pagá-las. Gilson cometeu os crimes dentro do apartamento da família, na zona leste de Porto Alegre, ontem, no início da tarde. Os corpos foram encontrados ali pela Polícia Militar, que chegou até esse apartamento. Ele usou uma arma que tinha em casa, que era guardada por ele, pra atirar na esposa e num sobrinho que morreram na hora, e também no filho dele, de 27 anos, que foi baleado, mas que sobreviveu. Ele está internado em estado grave no hospital daqui de Porto Alegre. Esse é o segundo caso, portanto, de tragédia familiar aqui na capital gaúcha, em apenas dois dias. Na quarta-feira, um dos maiores donos de uma distribuidora de alimentos aqui do sul do país, Otávio Driemeyer, usou uma espingarda para assassinar a esposa, a mãe, o filho de 14 anos e também a sogra. E depois tirou a própria vida à polícia suspeita que ele também enfrentasse problemas financeiros. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Tiago. Um ótimo dia a você e a todo o povo gaúcho.